Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Carvalho agradeço a pergunta e agradeço a preocupação, acho que aliás é uma preocupação que nos move a todos a garantia de que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa cumpra a sua missão, porque é uma missão tão nobre e aliás é isso que nos foca e que nos move, é isso que nos tem sempre a mim mobilizado. Respondo concretamente à pergunta como colocou, se o orçamento prevê, o orçamento da Santa Casa está equilibrado, não está equilibrado, foi exatamente isso que eu pedi mal a esta mesa, tomou posse, foi que me apresentassem uma avaliação do ponto de vista estrutural da situação da Santa Casa, mas também a garantia de que tínhamos a capacidade de ter um orçamento equilibrado para 2024, foi exatamente isso que esta mesa me apresentou, com um orçamento previsto e equilibrado para 2024, naturalmente teremos a auditoria e o resultado da auditoria que está em curso, aguardamos, espero tê-la em novembro deste ano, naturalmente penso que sabe, foi o próprio Governo que pediu que fosse feita esta auditoria para fazer uma avaliação estrutural da situação e perceber exatamente aquilo que são os vários investimentos e toda a análise da situação. também lhe respondo mais uma vez, naturalmente percebo que eu não comento em entrevista, não é essa a minha função, a minha função mesmo é de garantir aqui a missão da Santa Casa em conjunto com a mesa e portanto é nisso que estou a trabalhar sempre, com total empenho, com transparência total e reitero também com esta transparência total, Sr. Deputado, se se lembra, houve aqui uma audição especial dedicada à Santa Casa em que com toda a transparência partilhei desde logo com os Srs. Deputados o despacho que eu fiz sobre a internacionalização com todos os condicionantes e requisitos que ali coloquei, naturalmente agora está uma auditoria em curso, a auditoria também nos dará informação global sobre toda a situação e ficaramos todos informados sobre toda a situação. Reitero que eu transmiti aos Srs. Deputados quando aqui estive, com total transparência, até vos dei cópia do despacho que fiz, é o único despacho que eu fiz sobre a internacionalização em que naturalmente identificava todas as condicionantes para a realização dessas operações da internacionalização e a salvaguarda sempre, que foi sempre, acho que compreendo, Sr. Deputados, a preocupação sempre de nunca pôr em causa a sustentabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e garantir sempre uma avaliação ponderada de todos os investimentos, naturalmente como qualquer decisor o faz e depois qualquer gestor o faz em função depois das suas responsabilidades concretas. Portanto, Sr. Deputado, já tinha com toda a transparência transmitido isso, tivemos aqui uma sessão dedicada a isso, continuarei sempre disponível.